Queridos amigos, renova minha saudação fraterna de paz e bem. Estamos já pressentindo as alegrias do Natal. Afinal, o Cristo que vem, Deus veio habitar entre nós, viver a nossa vida, viver a nossa história. Mas não é apenas isso. Não é somente por isso que nós nos alegramos. Deus que vem, mas Ele vem com uma missão que somente pode ser exercida por Deus. Afinal, Ele também vem para nos salvar. E essa deve ser a nossa grande alegria quando imaginamos situações difíceis e complexas da vida que precisamos de salvação. Pois bem, a salvação que Ele nos traz é aquela definitiva. Alegre-se, portanto. O Natal está chegando. Ele vem para nos salvar. Recebam todos o meu abraço fraterno e as bênçãos copiosas de Deus.